Fala galera, estou aqui com a Carla Andrade, K69 para vocês na NXL World Cup Saludos a todos, está o Brasil, aqui é o NXL World Cup 2016 K69, aqui estamos na ordem, bueno, ahorita estamos em Orlando Pero, sou de México, saludos Brasil, e a todos os FAMILERS Fala galera, bom dia, hoje é domingão, agora são 6h25 da manhã Como vocês podem ver, muito carro já aqui na World Cup, até lá embaixo, aqui atrás de mim Aqui eu estou no estacionamento VIP, na verdade, par de dealers, players, pro e etc vão parando tudo aqui Então, para mostrar um pouquinho para vocês da realidade do último dia Hoje vai ter menos gente na feira, porque muitos dos times que já foram eliminados, que não se qualificaram Devem aproveitar o Orlando, devem aproveitar os parques, enfim, o que eles quiserem fazer Então, muita gente já não vem para cá Outras pessoas que não se qualificaram, vem para assistir os jogos da finais, vem para assistir os prós, enfim Então, estou chegando aqui, quero fazer essa cobertura para vocês, mostrar para vocês como é que é Está bem frio agora da manhã, o sol está começando a nascer aqui atrás de mim Então, é isso aí, vou mostrar um pouquinho para vocês Aqui a gente está na entrada da Nexcel E os times vão se preparando aí Então, beleza, vamos lá Então, galera, estou aqui já na parte dos pits É, indo para a parte dos pits, na verdade Estava ajudando o pessoal da XPX aqui, que chegou com bolinha E aqui já estão os games, a galera já está vendo aqui os campos que vão jogar, enfim Vou ali falar com o pessoal do Komodo E aí eu mostro mais coisas para vocês, valeu? Vamos lá Vamos lá, vamos dar uma rodada, vamos achar mais o pessoal, vamos ficar lá com a galera do Komodo Olha a cara da Komodo E aí, bem, bem aqui esperando já no meu coração E aí, vai, vai, vai Ah, se expõe que era 8h15, mas eu não vou fazer o outro aqui Então, é isso aí, galera aqui, Komodo, eu pego Agora eu pego E aí, galera, então, domingão, como vocês podem perceber, estou bem cansado Esse é o final do World Cup Aqui na frente da tenda da HK de novo Aqui na tenda da HK, todos os sales que eles fizeram aí Um monte de promoção, nas outras tendas também teve A final vai rolar agora, então estou correndo para lá para poder assistir a final Se der, vou gravar uns takes aí, vocês vão conferir aí É todo adulto do Brasil Fala, galera, estou aqui na final agora, vai rolar o último jogo da final Está 7x1 para o Impact Está fazendo o jogo em cima do Hosting Regions É, mano Não, não é a Rússia, mano Então, para acabar agora o jogo da Pro Espero que vocês tenham conferido aí, não deu para gravar muito Então, é isso aí, vamos lá Fala, galera, estou aqui com a Carla Andrade K69 para vocês na NXL World Cup Saludos a todos, está Brasil, aqui é a NXL World Cup 2016 K69, aqui estamos na ordem Bom, agora estamos em Orlando, mas eu sou de México, saúde Brasil E a todos os famosos Exatamente, sigam a Carla Andrade em todas as redes sociais de ela, eu vou colocar na descrição do vídeo e também estando aqui Carla, obrigado por todos Ah, muito bom! Saludos! Saludos a todos e por ver também que se passou de três, de que andou em quarto Aí quedamos em quarto Só mulheres contra puros homens Se podem seguirme também em Facebook, Carla Andrade 69 Paymolar ou em Instagram, Carla Andrade 69 Paymolar também, qualquer coisa que se lhes ofereça Então galera, é isso aí, final de feira Aqui a galera da Valky já desmontou, tem gente lá recebendo os troféus, as comemorações agora Aqui atrás também, todas as tendas já estão fechando Acabou a final, então vamos dar um rolê e vou mostrar pra vocês como está o fim de feira Beleza? Vamos lá! Acabou a feira, fim de feira, todo mundo organizando Ei, Mat, Mat, dê oi no Brasil! Brasil, o que é? Sim, cara! Vamos lá! Galera, faz pouco tempo que terminou os jogos ali no campo, vou mostrar pra vocês, os caras já tiraram até tela Então vamos conferir lá pra vocês verem como eles montam e desmontam essa estrutura bem rápido E vocês vão ver que nesse terreno aqui, eles só alugam pra fazer o evento, não fica nada aqui Aqui é a Lux, DLX, também, sem nada A Virtue também já não tem mais nada aí, já desmontaram tudo Galera, eu acho que é isso, fim de feira A gente tá aqui no campo, o campo já tá todo desmontado, a galera já desmontou, deixou todos os bunkers aqui Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado de passar Um pouco pra vocês daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive aqui Ainda tá rolando alguns jogos aqui atrás que a gente não sabe o que é E mais uma vez, vocês me desculpem por não ter feito tantas filmagens Ou filmagem dentro de campo, vocês me pedem pra fazer Porém, infelizmente, aqui não é possível fazer assim É muito alta a taxa que eles cobram pra poder filmar dentro de campo Então fica totalmente inviável pra poder entrar no campo, fazer filmagem dentro de jogos Mas vocês vão conferir aí o vídeo da Social Bandball, da HK Army Todos eles vão fazer vídeos top aí pra vocês sentirem também Aqui, os bunkers aqui, ele ainda tá inflado Aqui, ó, como é que ficam os bunkers aqui no chão A marca certinha, onde é que ele fica, bolinhas ao redor, enfim, bolas que dão bounce no bunker E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, vocês estão dentro do campo da NXL World Cup 2016 Então é isso aí, galera, muito obrigado a força de vocês Não esqueça de deixar o seu like se eu gostei Deixe seu comentário aqui embaixo Que é isso que fortalece o canal E vai abrindo porta pra eu poder fazer mais vídeos pra vocês E a galera me dar acesso pra vocês terem acesso também dentro de todas as competições Dentro de novidades, enfim Então, quanto mais força a gente poder mostrar pra galera aí no Brasil Mais a gente vai crescer juntos Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui E até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau